E aí família, ó, esse é o vídeo da sexta-feira, vocês estão aqui ansiosos por causa dos relógios, né? Galera, mas primeiro dos relógios eu vou mostrar uma parada pra vocês aqui, aqui é minha casinha, isso aqui é minha esposa feia, bicha, é feia, ali tá meus pequenos, o que aconteceu comigo esse mês? Ó, vamos andando pra cá, aqui é meu quarto, tá vendo aqui a minha única TVzinha, eu acho que tem 20 polegadas, quebrou galera, você tem cabeça? Não, eu aprendi só assistindo, assistindo a comenda daquela Apoliana, quebrou a TV, sabe o que aconteceu? Tive mais tempo pra ficar com esses cabeçudos aqui, ó, não vejo mais assistindo novela 24 horas na TV, fica mais brincando os dois, e a esposa leva um pouco de atenção pra eles. Olha a TVzinha que eu tô com ela aqui, ó, ó, é o TVzona que eu tenho aqui, ó, é a única TV que tem no meu quarto, na minha casa hoje, tem outra lá em cima do guarda-roupa ali, mas tá quebrada também, vou fazer o vídeo com vocês aí, destruindo essas duas TVs, essa aqui eu tô ansioso pra quebrar ela com o porrete que eu tenho ali, um taco de baseball, a outra não sei se eu quebro, ou vendo as peças, mas a gente vai chegar aí, prepara aí com os vídeos do relógio aí, não esquece do joinha, compartilhar, comentar. Aham, nossa TV quebrou, o que é que tem, né, Júlia? Olha, completou o ano hoje, que é quinta-feira, tô gravando esse pedacinho desse vídeo, e ela ganhou essa boneca que tá completando o 3 Aninho, e o Devo Preto. Oi. Tão sentindo falta da TV? Aham. Mas o pai não tá nem aí, não vão ganhar a TV, vão ficar tudo aí, ó, brincando, muito mais gostoso. Muito mais gostoso. É sim. E é isso aí, galera, se liga no vídeo aí, essa aqui é a minha TVzinha, ó, que é a bagunça da Júlia. Se liga no vídeo aí, nos relógios, escolhe o relógio, escolhe, deixe comentário embaixo qual relógio melhor pra sortear pra vocês, e a gente vai sortear em dois relógios, um masculino e um feminino, beleza? Se liga aí. E você aqui no YouTube, é, pra ganhar tem que se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, se souber compartilhar, e comentar aí embaixo. Galera, pega os vídeos, envia lá no WhatsApp, no grupo da família. Pode jogar, galera, pode jogar o família aí, que a gente gosta, beleza? É nóis. E espero que vocês escolhem um ótimo relógio pra vocês. E espero o vídeo aí da gente meter na porrada nessa bichinha aqui. E aí, galera, eu trouxe aí o vídeo esperado. Aqui tá o relógio feminino, e aqui tá um relógio feminino, tá? Esse aqui é um relógio sozinho. Ele é... você aperta o botão e ele acende. E aqui é um kitzinho, tá? E aqui é um kit, um kit. Ó, aqui é o kit. O relógio, a pulseirinha, tudo funcionando, tá? Porque tá bem embaladinho. E aqui é aquele lá, o neonzinho aqui, você aperta aqui. E acende. Galera, essa borracha, essa pulseira aqui, é um silicone, a borrachinha é uma borracha. Silicone, bem legal. Já isso aqui é bem resistente, tá? Esse acabamento aqui dourado, não descasca fácil, tá? É resistente à água, todos eles. Aqui o masculino, nós temos esse aqui, ó. Escolhi esse aqui pra pôr. Relógio bem legal, resistente à água, talvez. Esse aqui é a prova de água, tá? Esse aqui você pode tomar banho com ele, nadar, o que você quiser. Relógio bem legal. E também temos esse aqui, ó. Comprei pra mim, mas eu tô sorteando, beleza? Tá bem. Tá aí. Então, se eu não tô escolhendo, o masculino é esse. E esse. Quem quer escolher esse aqui, mais voto pra esse aqui, que é o número 1. Número 1, o amarelinho. Esse aqui, masculino. Número 2. Ou feminino, número 3. E só vem o relógio. Número 3. Beleza? Que é o número 3. Ou o número 4. Kitzinho. Pra ganhar o sorteio, tem que escolher dois relógios. Um é o feminino ou masculino. Mas, galera, tem também uma brincadeirinha aí. Pra esse vídeo, esse relógio ser sorteado, esse vídeo tem que bater o mínimo. Mil visualização e 50 likes. Beleza? Se não alcançar isso, não vai dar pra mim estar sorteando. Então, pra vocês alcançarem isso, ele tem que compartilhar no grupo do E-Família. Pedir pra família se inscrever no canal. Comentar. Escolher o relógio também. A gente envia. Não se preocupe no caso de enviar, que a gente envia. Como vai ser o sorteio, a gente vai ver como é que vai ser o sorteio. Caso, no próximo vídeo, a gente fala desde como vai ser o sorteio e quem ganhou. Tranquilo. A gente explica como vai ser o sorteio pra ganhar. Ele tá ganhando o relógio. Entendeu? Segredo. Pra estar concorrendo o sorteio. Se inscrever no canal. Se inscrever no canal e compartilhar. Compartilhar o vídeo, se você quiser compartilhar. Na sua rede social. Compartilha lá no Facebook. No grupo da família. E o mais importante é, deixa o joinha. Um dos mais importantes. Compartilhar o vídeo. Deixar o joinha. Deixar o joinha. Se inscrever no canal. Se inscrever no canal, né, Juju? É. E... E... Comenta embaixo qual desse relógio que vocês querem ganhar. Aham. Né, Juju? Tem que se inscrever no canal pra ganhar o relógio, né, Juju? Aham. Eu quero um relógio, Juju. Que é um relógio, Juju? Uhum. O papai promete quando... Na próxima compra aí, a gente fazer um comprador de relógio pra vocês. E um pro deito. Tá. E é isso aí, galera. Foi servir o bestinho aí pra vocês aí. A pequenininha da Cupeta no ano. A gente vai fazer uma festinha pra ela amanhã. Que é sábado. E quem tiver aqui por perto aí, pode chegar aí, beleza? É nóis. É brilhinha aí, nóis aí, galera. A vida tá... Tá corrida. Amanhã tem trampo a gente aí, correndo. Graças a Deus, tá tudo... Tudo... Tudo indo no spinote, beleza? Tudo indo caminhando bem. Caminhando bem. Um dia de cada vez. Agradecendo a Deus aí por tudo, mas... As coisas tá indo aí, dando certo aí pra gente estar viajando no próximo ano. Galera, eu tô ansioso pra caramba pra começar a fazer vídeo pra vocês. Construindo minha casa lá. Fazendo meus cômodos lá. Eu tenho um monte de projeto legal. E pra mim conseguir ter... Ter... Tá trazendo conteúdo por aqui pra vocês. Ter tempo. Aí você tem que se inscrever. A gente tem que bater uma meta esse ano, galera. De mil... Seguidores no meu canal. Mil seguidores, galera. É a minha meta daqui pro final do ano, beleza? E... Eu peço ajuda pra vocês aí. Tá compartilhando. E chamando a galera aí pra... Pra se inscrever aqui no meu canal, beleza? Aqui é o canal de família. Só conteúdo legal aí. Simples. Beleza? A gente vai trazer um negócio bem legal aí. E tem mais sorteios. Beleza? Agradecendo. E muito obrigado. E boa sorte aí pra quem vai ganhar o relógio. Fui! E... Tchau. 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 Abertura